O teu nome hoje, você tem um apelo midiático, as pessoas te conhecem, você tá aqui, você já foi em outros programas de televisão e tudo mais. Mudou a tua vida ali na Lava Jato? Como é que foi? Mudou, mas nem tanto por essa questão de mídia, tal. Disposição. É, isso não mudou tanto assim, né? Claro que as pessoas me conhecem mais, agora eu vim de Uber, Uber. Quando eu saí dele, doutora, eu te conheço, sigo a senhora, né? Então eu fico feliz de saber que tem pessoas acompanhando o meu trabalho, que o meu trabalho nas redes sociais e na imprensa é pra trazer informação pra população sobre política, sobre justiça. Então eu fico feliz quando as pessoas me reconhecem nesse sentido, né? Mas o que mudou foi do trabalho que eu desenvolvia, porque por um lado era super cansativo, exigia demais de mim, né? E eu sentia utilidade nesse trabalho, podia contribuir, né? De ver pessoas muito grandes sendo presas, tendo o seu dinheiro roubado, bloqueado e devolvido aos cofres públicos. Então essa satisfação é muito grande. Porque antes eu processava as pessoas e nunca era preso, tinha prescrição. É um trabalho muito de chugajelo. Então a Lava Jota, ela mudou, assim, o paradigma. Então a transformação na minha vida foi essa. De me sentir mais útil, de poder sentir que eu tô contribuindo mais ainda com o país, né? E o reconhecimento à mídia é uma consequência legal. Eu gosto na imprensa, gosto de me comunicar. É isso.